Quero nem caber Mas eu já tava na intenção quando ela falou assim Jim, 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 pode ir acima de mim Jim, 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 pode ir acima de mim Já que você tá pedindo, então vamos fazer assim Ta que ciúme, ta que ciúme, pega na mão e assume Eu já peguei, eu já comi Igual a tu, eu não vou assumir Eu já peguei, eu já comi Igual a tu, eu não vou assumir Mas eu já tava na intenção quando ela falou assim Jim Jim Jim, pode ir acima de mim Jim Jim Jim, pode ir acima de mim Já que você tá pedindo, então vamos fazer assim Fica de mim, fica de mim, fica de mim Fica de mim, fica de mim Fica de mim, fica de mim Tá que ciúme, tá que ciúme, pega na mão e assume Tá que ciúme, tá que ciúme, pega na mão e assume Eu já peguei, eu já comi Igual a tu, eu não vou assumir Eu já peguei, eu já comi Igual a tu, eu não vou assumir Estúdio E eu já peguei, tau